Bora lá, rapaziada! Vamos falar mais do Internacional por aqui e nesse vídeo a gente precisa conversar sobre o novo salário do centroavante do Internacional, Alexandre Alemão. Sim, ele renovou o seu contrato, teve a confirmação por parte do Internacional ainda ontem, uma renovação até dezembro de 2025, mas que tem um detalhe importante. Agora, Alexandre Alemão, de fato, recebe salário de jogador de primeira divisão. Eu vou trazer os valores dessa renovação, o que ficou acordado entre Inter e o staff do jogador e o Havaí, que foi o clube que liberou o centroavante para o Internacional no primeiro semestre dessa temporada e também o novo termo assinado por Alexandre Alemão com o Colorado. A gente também fala nesse vídeo sobre Victor Cuesta, sim, porque a torcida do Botafogo está fazendo uma campanha para que John Textor, o dono da SAF e do Botafogo, pague um milhão de reais para o Internacional para utilizar o jogador. Eu vou te explicar a decisão e ela vai te surpreender. Vamos então, rapaziada, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Mas o teu like e a tua inscrição por aqui são muito importantes para a gente alavancar cada vez mais os conteúdos aqui do canal, tá certo? Bom, esse vídeo e todos os outros, vocês já sabem, é sempre com a parceria da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Você que está perdendo tempo e ainda não tem registro, vai lá em KTO.com, só site, não tem aplicativo, KTO.com. Então, faz esse seu registro e aproveita o meu código Lucas Dias, porque ele te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Então, não perde tempo e corre lá na KTO, tá certo? Bom, pessoal, ontem ainda a gente teve a confirmação por parte do Inter da renovação contratual do centroavante Alexandre Alemão. Novo contrato agora até dezembro de 2025. Lembrando, o Alemão tinha contrato até dezembro de 2023 com o Inter e com cláusulas ele renovaria por mais um ano até dezembro de 2024. E aí entra o detalhe. Ele já tinha batido algumas cláusulas, mas não para as metas contratuais, e sim metas salariais. O Alemão chegou ganhando 40 mil reais no Inter e ganhava 80 depois de uma cláusula batida que ele acabou ganhando o dobro do que ele, quando ele chegou ganhando 40, dobrou para 80 depois da primeira cláusula batida. Ele já estava próximo de bater uma outra cláusula para essa renovação automática, mas ele não só bateu essa cláusula, como o Inter já fez um novo contrato com o Alemão. Ele bateu essa cláusula e, além de renovar até dezembro de 2024, o Inter ampliou por mais um ano essa cláusula que tinha sido batida pelo Alexandre Alemão e, por isso, agora ele renova até 2025 com o Colorado. E nessa renovação ele tem mais um aumento salarial e ele está ganhando hoje 150 mil reais. Esse é o salário atual do Alexandre Alemão. Ele chega ganhando 40, vai para 80, dobra depois da primeira cláusula batida e agora, depois dessa outra cláusula que tem um novo contrato, que é essa renovação que eu citei com o Inter até dezembro de 2025, ele passará a ganhar 150 mil reais mensais de salário no Internacional. Agora sim, um salário de fato de um jogador de primeira divisão, um jogador que vinha sendo importante como estava sendo o Alexandre Alemão aqui no Internacional. Tem outro ponto para a gente tocar em relação ao Alexandre Alemão que é importante e é em relação ao Havaí, que eu citei na abertura do vídeo. Por quê? Esse negócio é tão surreal entre Inter, Havaí e Alexandre Alemão e o seu staff que o Inter, ele não pagou nada na chegada do Alemão. Se vocês não se recordam, o Inter não pagou nada na chegada do Alemão. Seriam 500 mil reais para a compra do Alexandre Alemão. Porém, o Inter tratou como um crédito para o Havaí. O Havaí tem um crédito e eu já citei isso também aqui no canal, lá na chegada do Alemão faz um bom tempo, então por isso eu vou trazer de novo essa informação. O Havaí tem um crédito com o Inter. Sempre o Inter vai disponibilizar ao Havaí uma lista com jogadores que o Inter trata como negociáveis. E aí o Havaí vai tentar, em negociações, trazer esses jogadores e o Inter vai, obviamente, facilitar. Como foi, por exemplo, com o Caio Vidal, que não aceitou na época ir para o Havaí. O Lucas Ramos, da mesma forma. Então, o Havaí ainda tem esse crédito com o Inter para tentar a contratação de atletas que estejam no Inter e o Colorado não queira permanecer com eles aqui em Porto Alegre. Bom, pessoal, o outro ponto que eu gostaria de abordar nesse vídeo é sobre o zagueiro argentino Victor Cuesta. Porque tem Botafogo e Inter no próximo domingo, lá no Rio de Janeiro, às 6 horas da tarde, no Newton Santos. E o Victor Cuesta, que é um dos principais jogadores da equipe botafoguense, para quem não se recorda, ainda pertence ao Internacional. O Inter emprestou o Victor Cuesta até dezembro de 23, que é quando terminou o contrato dele com o Inter. Ou seja, dezembro da próxima temporada, o Cuesta não vai ter mais contrato de empréstimo com o Botafogo e nem contrato vigente com o Inter. Vai ficar livre no mercado, possivelmente vai renovar com o Botafogo, mas aí, de graça. Bom, o ponto que eu quero chegar é, para essa partida do domingo, o Cuesta só poderá entrar em campo caso o Botafogo pague ao Internacional aquela cláusula contratual que tem diversos contratos de empréstimo de jogadores dentro do futebol brasileiro quando vão de um clube para o outro. A gente cita o exemplo do Rodinei, por exemplo, que teve o apoio de um investidor aí, torcedor do Inter, foi pago um milhão de reais, e aí sim ele pode entrar em campo, acabou expulso naquele jogo contra o Flamengo. A história a gente já sabe. Bom, o Victor Cuesta para jogar contra o Inter, o Botafogo terá que pagar ao Colorado um milhão de reais. E a torcida do Botafogo está fazendo uma campanha nas redes sociais para que o John Textor, que é dono da SAF do Botafogo, faça isso. Porém, por parte da direção do Botafogo, já foi passado lá na imprensa carioca, e a gente teve a confirmação aqui também, de que o Botafogo não deve pagar um milhão de reais para o Inter. O Inter não vai receber um milhão de reais do Botafogo, e o clube carioca não terá o Victor Cuesta em campo contra o Internacional. Esse é o movimento de começo em relação a essa situação. Tá certo, pessoal? Essa é a movimentação de momento. Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força por aqui, que a gente volta ao longo do dia para falar mais do Colorado por aqui. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho